Música 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 De dois em quando eu deixei bem sozinho Me destruí Você vai viver o corpo de batalha Me achou e não Eu acho que eu se vim Eu não vou bater bem E eu não vou bater bem E isso Você vai escrever Com o seu prédio De dois em quando Você vai fazer Eu não tenho raiva do diabo 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 E não vai passar o guerreiro aqui, 5 horas da manhã Eu vou dobrar de 1 a 3, isso aqui é só pra ter a gente doido E ferreira do diabo, no 3, você vai encostar na mão da sua mente E não vai passar a sua vida, vai passar pra ele E não vai passar a sua vida, vai passar a sua vida E não vai passar a sua vida, vai passar a sua vida Tchau, tchau.